Pessoal, começando aqui mais um teste com a Zira, esse é o teste misto, cidade-estrada de serra. Então aqui a gente já começa no ambiente de cidade, até voltei o câmbio para o D, para o modo automático, porque aqui a ideia é a gente mostrar o carro nessa condição de uso aqui, primeiramente em cidade, e depois a gente vai pegar uma estradinha de serra bem legal, então a ideia é a gente mostrar o carro nesse uso. Deixa eu deixar o som aqui, para ele dar os alertas do carro. Aqui por exemplo tem lombada, então legal ver esse tipo de uso, uso bem urbano aqui, passar em lombada, sinal, retomadas, retomadas mais de baixa velocidade, mas é interessante para ver o carro em ação aqui. Nossa, eu nunca peguei esse sinal fechado. Mas a ideia é mostrar primeiro na cidade esse uso mais tranquilo, e depois o lugar que a gente vai rodando aqui, ele vai ficando mais com cara de estrada de serra, daí a gente mostra também nessa condição. Daqui uma tocada no começo um pouco mais tranquila, vou pegar essa subidinha aqui, bom teste de motor. Muito silêncio a bordo mesmo, no Azira. Essa é realmente uma qualidade do carro aqui, conforto e motor. Acho que você resume o carro em duas palavras, né? Aqui ainda tem umas lombadias, então é legal ver como o carro se passa nessa parte, retoma. E depois o próprio caminho aqui vai ficando mais liso, com menos estrada, aqui tem um radarzinho. Aqui ainda tem muita lombada, ainda. O Azira, ele não passa muito bem em lombada, ele tem a frente muito comprida, se você passa muito rápido ele acaba raspando. Então é um carro que você tem que passar um pouco mais com calma em lombada. Não é um carro muito bom para pular a lombada, carro gerante bom para pular a lombada tem a frente um pouco mais curta. Mas olha aqui pessoal, aqui que a gente vai chegando nessa rotatória, a gente vai chegando meio que no trecho de estrada de serra. A gente estava em quinta marcha até. Vou deixar no manual aqui, ter mais controle sobre o carro agora. Mas vocês vão ver, o Azira apesar de ter bastante motor, ele é um carro pesado nessa condição de uso. Olha, ele está com um pouquinho de garoa ainda. E aí E aí É É O E por um, às vezes você quer chamar a redução no Azira e você não consegue, porque por exemplo, segunda marcha, você reduz, você consegue chamar abaixo de 80, na faixa de 90, 80, então se você chama, tenta chamar no câmbio, você não consegue, então é um problema que você não tem a redução, não tem um freio motor bom. Ó, pessoal de bicicleta, a gente passa longe, com bastante cuidado aqui, ó, mais bicicleta aqui, a gente passa bem longe, ó, mais longe que dá, dá distância pro cara ali, bastante movimento do outro lado, não esperava. Mas assim, pessoal, você sente que o Azira é um carro pesado, mas você consegue manter um ritmo rápido ainda, porque ele carrega uma velocidade razoável em curva e principalmente tem muita saída de curva com o motor, então você às vezes não passa tão rápido na curva, mas como o carro retoma a velocidade muito bem, você tem fôlego pra ir acelerando e compensando isso. As vezes com a Azira, por exemplo, eu vejo que tá próximo de trocar a marcha, eu tiro o pé pra ele não trocar de ônibus de segunda pra terceira, se eu sei que eu vou precisar de freio motor na próxima curva. Então você ganha mais tirando o pé antes do que você forçando o carro mais, trocar pra terceira marcha e você depois sendo com o carro solto na curva. aqui não tem radar, ó, essa corrida é inclinada, que nem Zandvoort que vai ter a Fórmula 1 na Holanda, bem inclinadona, legal. aqui é a curva do trópico de Capricórnio, aqui é a curva do trópico de Capricórnio. Então você tira um pézinho um pouquinho antes, você evita a troca e deixa o carro com mais freio motor. É isso aí. E aqui vamos chegando no final, pessoal, desse, foi rápido esse teste, né, a gente veio num ritmo bem interessante aqui com a Azira, deu pra usar bem o motor do carro e como ele tem realmente muito motor, veio super rápido aqui, mas foi legal porque a gente mostra tanto o carro no começo, na cidade, né, com câmbio automático e tal, como na Estrada de Serra, como em usos bem diferentes, né, apesar dele se dar muito melhor na cidade, como ele também entrega um desempenho legal em Estrada de Serra. Mas é isso, pessoal, valeu, antes de ver no próximo vídeo. Abraço, fui!